Bom dia, eu sou Catarina Barbosa, eu moro em Salvador e faço parte do Fluxo Quântico e não tenho outra palavra para descrever a oportunidade de ter conhecido a Elane quanto transformador. Olá, meu nome é Elane de Nalva e eu sou seguidora da Elane Orives, a quem eu tenho muita gratidão por todo o ensinamento que ela tem me passado durante mais de um ano que eu faço as técnicas e tenho um enorme prazer em dar meu depoimento aqui em dizer que o que eu co-criei há meses, durante meses, está acontecendo. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência depois que eu conheci a Elane Orives e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho vivido nesse tempo que eu acompanho ela, né? Eu sou a Grace Daniela, aqui de Presidente Prudente e desde que conheci, minha vida nunca mais foi a mesma. Ela transformou minha vida. Assim que eu a conheci, eu estava passando por uns processos de crença muito grande, de tristeza, mas graças a Deus ela conseguiu despertar ainda mais em mim a importância da gratidão, a importância de vibrar na alegria, de pensar totalmente fora da caixa e tem sido incrível desde então ter começado a fazer a técnica Hertz. Fiz os 21 dias lá no grupo do Telegram, consegui muitas coisas, muitas pequenas coisas, assim, materiais, né? É... a melhora no convívio da minha casa com a minha família. Meu marido e minha filha fizeram a técnica Hertz e foi, assim, espetacular. Eu sou uma consultora de beleza de uma determinada empresa e sempre sonhei em estar um patamar acima, chegar ao cargo de diretora. Eu sempre gostei muito da física quântica. Eu pensava, gente, mas como que eu vou vibrar algo que eu ainda não tenho? E nesse momento eu estou vivendo isso, eu estou vivendo os últimos preparativos para esse grande momento, para essa grande emoção. Ela transformou minha vida. Assim que eu a conheci, eu estava passando por uns processos de crença muito grande, de tristeza, mas, graças a Deus, ela conseguiu despertar ainda mais em mim a importância da gratidão, a importância de vibrar na alegria, de pensar totalmente fora da caixa. E assistindo a Elaine no dia a dia, tudo, eu comecei a entender que a gente consegue o que a gente quer, porque está na nossa mente, né? E tem sido incrível desde então ter começado a fazer a técnica Hertz e todas as outras técnicas, ouvir as palestras. E eu consegui um sonho muito maior, né? Que é a construção da minha casa dos sonhos, que está sendo construída na minha chácara. Eu criei e aprendi a soltar com você e está lá, todo vapor. Então, isso mudou muito a minha vida e principalmente na minha vida profissional, né? Eu sou esteticista e eu tenho vários clientes que eu gostaria de atender, mas para mim era muito, assim, era impossível. E hoje eu atendo todos esses clientes que um dia eu gostaria de atender, era meu sonho. Um pequeno relato é que eu tinha voltado, eu estava, assim que eu terminei o meu curso na faculdade, eu estava em busca de uma colocação profissional e comecei a fazer as técnicas, comecei a ser o que eu estava querendo manifestar na minha vida e isso se concretizou. E agora eu tenho a oportunidade de viver a vida que eu estava anteriormente vivendo apenas na minha mente, mas buscando ser essa pessoa que eu queria me tornar. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por Elaine e por toda a equipe e que vocês continuem fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão é eterna, Mestra. A Elaine eu agradeço muito, muito, muito. E façam, acreditem, vai mudar muito, vai fazer muita diferença na vida de vocês todo esse ensinamento que ela faz. Muito obrigada, Elaine. Minha gratidão e meu amor por você e por tudo que você ensina. Então, eu quero te dizer, Elaine, que você foi um divisor de água na minha vida e eu vou fazer o Oloco Criação agora em agosto. Estou muito contente, estou super feliz, tá? E eu, eu te amo. Eu te amo, te amo, te amo, Elaine. Obrigada por tudo. A minha vida nunca mais será a mesma após Elaine de Ourines. É maravilhoso, é muito bom. Esse contato com a Elaine, ela faz parte da minha vida. É como se fosse alguém da minha família. Pra quem tem dúvidas, é só fazer a técnica Hertz. Segue certinho do jeito que ela explica. Não tem, não tem segredo. É, você sentir. É, muito emocionante, é muito forte a técnica Hertz. Isso porque é iniciante, né? Eu sou uma Oloco Criadora da minha história, da minha vida. Um beijo de luz. Um beijo de luz.